Um jovem identificado como Lucas Fagundes, de 21 anos de idade, morreu após invadir e assaltar a residência de um policial militar na cidade de Colíder. O militar foi rendido por três assaltantes enquanto recebia a encomenda de um entregador. Os suspeitos aproveitaram o momento que o policial abriu o portão para receber a entrega e entraram na residência. A vítima foi rendida e agredida com coronhadas. O policial conseguiu pegar a arma de fogo e disparou contra os criminosos. Houve uma troca de tiros. Dois dos bandidos fugiram, levando apenas uma corrente de ouro e um aparelho celular. E um acabou morrendo. Um dos suspeitos deixou o próprio celular na casa do PM, ocasião em que um dos comparsas ligou perguntando onde eles estavam. Diante disso, foram realizadas diligências que resultaram na prisão dos demais envolvidos no roubo. O policial também teve ferimentos por conta das coronhadas e precisou receber atendimento médico.